Oloares, eu não sei se ele estaria em um surto psicótico, mas que ele está realmente muito descontrolado e se ele está, desde sábado, nós tivemos agora informações detalhadas do que aconteceu no sábado, para motivar o pai a abrir esse boletim de ocorrência. O que ele relatou à polícia civil no momento, para abrir esse boletim de ocorrência, é que estava com a filha em uma festa junina, quando do lado de fora escutou tiros. Então, foi o momento em que ele foi até lá e o genro estava lá na porta, embriagado, atirando para cima. E o momento em que eles tentaram conversar ali e ele muito alterado, eles ainda foram para a casa, na casa ali da namorada, tentar conversar com ele, para poder acalmar ele e tudo mais. E ele, naquele momento, discutindo, não aceitou, discutiu, também apontou a arma na própria casa ali da namorada, apontou a arma contra o sogro e a namorada, ameaçou todo mundo ali e saiu. Então, foi por causa de uma discussão desse nível. Então, teve tiro, já teve tiro lá no sábado. Aconteceu a questão das ameaças, que ele já estava ameaçando, foi tudo descoberto no sábado, porque ele estava ali, teve essa discussão, estava muito embriagado, não aceitava terminar esse relacionamento. E, por causa disso, dando tiro para cima, estava armado, tem o porte de arma, porque realmente a informação que a gente tem é que ele já foi agente penitenciário, então essa informação realmente procede. Ele tem o porte de arma, estava armado e ali, no momento, não teve conversa. Ele queria, ameaçava matar tanto o pai quanto a namorada, ameaçava matar todo mundo, numa discussão. E, por causa disso, é que o pai decidiu abrir esse boletim de ocorrência contra ele. E ele teria, sim, assumido, recentemente, um cargo de chefia na Secretaria de Mobilidade Municipal, na Secretaria de Mobilidade de Goiânia. Então, essas são as novas informações que a gente tem. Até eu estou aqui com o relato desse pai, o que ele passou para a Polícia Civil. Até em alguns momentos aqui, vou ler um pedacinho para poder sintonizar vocês. Diz que ele estava completamente embriagado. A vítima levou para casa, juntamente, da filha, quando ouviu uma discussão da filha e do namorado. O que motivou a discussão se daria pelo motivo que a filha da vítima estava tentando impedir que o autor saísse de casa na situação em que ele estava, embriagado. A vítima relata que o autor ficou muito nervoso e, novamente, atirou para cima. O fato foi ocorrido na residência da vítima e, logo em seguida, o ameaçou. Ameaçou a vítima e a filha de tirar a vida dos dois, apontando a arma para os dois. Então, esse boletim de ocorrência foi aberto hoje cedo e a família, o ex-sogro, o João, estava trabalhando no momento em que foi surpreendido por esse ex-namorado. Então, ele já não, já tinha um tempo, já que ele não estava de acordo com esse relacionamento, já tinha um tempo, né, que a menina tentava sair desse relacionamento também. E um homem muito ameaçador e, por conta de todas essas confusões, houve esse tiro para cima, confusão, discussão, até culminar nesse momento aqui em que o Felipe desferiu dois tiros contra o João. Então, ele foi socorrido, foi levado para um hospital aqui em frente à farmácia, praticamente em frente à farmácia. Foi levado de maca mesmo, recebeu os primeiros atendimentos e já foi encaminhado para o Hugo. Viu, Luares? A gente tem informação de que o estado de saúde é grave. A Ariane, só que a DGAP, né, que é a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, é só fazendo aqui uma coisa, dizendo que ele não é ex-policial penal, é ex-VPT, Vigilante Penitenciário Temporário. É aquele, né, que trabalha no presídio, só que o policial penal é aquele que eles chamam de concursado, aquela coisa toda. Ele era VPT, Vigilante Penitenciário Temporário, né, e saiu do sistema há mais de um ano, né, há mais de um ano que ele não trabalhava mais no sistema penitenciário, segundo informações aí divulgadas pela diretoria, né, ele saiu, né, dessa função, saiu em maio do ano passado, né, desde maio do ano passado, ele não prestava mais serviço no complexo prisional aqui no estado de Goiás, né. Então, fica a informação, mas está confirmado que ele é sim filho de um coronel da polícia militar, né, inclusive está sendo procurado e a família estaria tentando negociar a rendição dele. Ele estaria num surto psicótico e há informação de que, inclusive, já tem policiais em contato com ele também. Daqui a pouco, a Ariane, a Ariane só admitiu uma dúvida, a filha da vítima que estava na farmácia é a ex-namorada do Felipe ou não? Não, a informação que nós temos é que a filha da vítima que estava aqui na farmácia é outra filha, né, não é a que estava namorando com esse rapaz. Ela viu tudo, inclusive até o pé dela, está com respingos de sangue, ela estava do lado do pai, no momento em que o Felipe chegou, dizendo que o sogro, né, o ex-sogro tinha acabado com a vida dele, tendo aberto esse boletim de ocorrência, e então ele desferiu os dois tiros e saiu daqui fugido. A gente está mostrando ali, são os dois policiais, né, que estão fazendo a guarda aqui do local, ajudando na captação de informações também, para poder repassar a todos da polícia. E essas informações já estão com vários policiais, de vários batalhões, estão todos numa força-tarefa para tentar encontrar, para negociar, né, a entrega do Felipe Gabriel Jardim, já que ele saiu daqui ainda ameaçando vários membros da família dessa ex-namorada.